Fala pessoal, beleza? Hoje eu aprendi isso aqui com mais um vídeo para vocês Hoje nós vamos fazer a limpeza aqui da caixa d'água Mas antes de começar esse vídeo eu quero perguntar para vocês De quanto e quanto tempo vocês fazem a limpeza da sua caixa d'água Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como é feita a limpeza, o passo a passo Nesse caso aqui a gente vai desmontar essa caixa d'água daqui de cima Porque ela está um pouco alta, vai ser mais difícil para limpar Mas você aí pode limpar no mesmo local onde ela está No nosso caso que eu vou tirar para mostrar melhor para vocês Deixe aqui nos comentários de quanto e quanto tempo vocês limpam a sua caixa d'água E deixe seu joinha também e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas Vamos começar a fazer a desmontagem e já já a gente volta Olha só pessoal como que está aí a caixa d'água, olha só para você ver Ela está bem suja, essa caixa d'água tem 3 meses que foi limpa Olha só para você ver a situação da caixa Bem suja né Então a gente vai tirar ela daqui e vai iniciar aí a limpeza Bom pessoal, a gente vai começar a desmontar aqui Vamos retirar aqui essa flanja aqui para a gente tirar a caixa d'água de cima da base Para que seja feita a limpeza Nesse caso vai ficar mais fácil para a gente fazer a limpeza porque em cima da base é mais complicado Você está mexendo, você está movimentando Olha só para você ver a cor dessa água, olha Olha a cor da água Olha só para vocês verem Olha a cor dessa água, está muito suja Olha só Muito suja mesmo, isso só tem 3 meses Vou desmontar aqui e a gente volta agora Olha só para vocês verem Olha só pessoal, eu te retirei a água daqui de dentro da caixa Olha só para você ver como que estão as bordas da caixa Olha só Olha só para vocês verem A gente vai fazer a limpeza aí Eu optei por tirar ela lá de cima da laje Porque justamente estava muito difícil para mim mostrar para vocês Porque tinha som de música, o pessoal com som ligado Então estava meio complicado para gravar o vídeo Mas aqui embaixo vai ser mais fácil para mim estar fazendo esse vídeo aí para vocês Lembrando que não é necessário vocês retirarem a caixa d'água de cima da laje Ou de cima da base para vocês efetuarem essa limpeza não Vocês podem fazer ela no local mesmo Aqui basicamente eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço Bom pessoal, para esse vídeo nós vamos precisar aqui de um detergente Vamos precisar também de uma água sanitária E nós vamos precisar também de uma buchinha Essa buchinha eu vou pedir para vocês não usarem a bucha que vocês usam para lavar vasilhas Compre uma nova, essa bucha custa R$1,90 É importante você utilizar uma bucha nova Bem limpinha para você fazer essa limpeza É uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês aqui Eu vou mostrar para vocês em uma vasilha como que ficou a água que eu retirei da caixa d'água Olha só pessoal, a cor dessa água Eu retirei da caixa d'água, olha só para você ver Olha a qualidade Está vendo? Olha, eu vou derramar ela aqui para vocês verem Olha a qualidade da água Você vê como que está suja Olha, olha o fundo dessa vasilha Isso aqui é terra Olha, a sujeira que vem Isso aqui vem tudo lá da concessionária A gente não sabe exatamente que tipo de material é esse aqui Mas parece terra Não sei, não dá para saber Aí, olha Três meses de limpeza, está vendo? Olha só Olha lá Olha aí no fundo da vasilha para vocês verem Isso aqui foi só o que eu tirei aqui O restante eu joguei fora A gente vai dar a limpeza Início a limpeza aí Acompanhe o vídeo aí Acompanhe o vídeo Acompanhe o vídeo aí Acompanhe o vídeo aí Vamos lá. Bom pessoal, e é só para você ver já a diferença que está a caixa d'água. Mas a gente vai passar mais uma mão de água sanitária com detergente para melhorar mais ainda. Bom pessoal, nesse caso eu aconselho vocês a utilizar aqui, essa parte aqui da buchinha, para ser mais macia e não arranhar tanto a sua caixa d'água. Bom pessoal, vamos lá. Agora pessoal, para que fique um serviço de qualidade, a gente vai limpar também a tampa. Vou pegar a tampa aqui para a gente fazer a limpeza e vamos limpar também o exterior da caixa d'água também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só a caixa, a tampa da caixa d'água também está muito suja, a gente vai limpar para a gente deixar ela bem limpinha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, qual que é a importância de limpar a caixa d'água por lá de fora, no exterior dela? Quando você estiver mexendo com ela lá, você pode contaminar a parte de dentro dela com a sujeira que está do lado de fora. Por isso que é importante fazer essa limpeza também no exterior. Agora eu vou fazer a limpeza aqui debaixo dela e vocês continuam acompanhando o vídeo aí. Ah pessoal, para vocês que estão gostando dos nossos vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário aí, compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E se inscreva no canal. Bom pessoal, agora a gente vai dar o último enxágua aqui na caixa d'água. Vale lembrar que se você for fazer essa limpeza em cima da sua laje, certifique-se que sua laje não dá vazamento. Porque se você jogar muita água no teto da laje, vai ficar água empossada e se sua laje tiver vazamento, ela vai acabar infiltrando água para dentro de sua casa. Agora se você for limpar para o lado de dentro, até que não tem muito problema não, desde que você não deixe cair muita água no chão da laje. Então, vamos lá. Olha só para vocês ver como ficou. Ficou bem limpinha. Ficou bem limpinha. Deixa eu ver a tampa, mostrar para vocês a tampa. Olha só, bem limpinha. Lembrando que a gente retirou essa caixa lá de cima para facilitar a limpeza e também para fazer o vídeo. Mas no caso de vocês aí, vocês não precisam fazer isso. Vocês podem limpar no local mesmo. Vocês podem seguir aí esse passo a passo, usar um buchinho, água sanitária e um detergente que a caixa vai ficar limpinha. Dependendo da concessionária, vocês têm que fazer a limpeza da sua caixa de água de 3 em 3 meses. Outras é de 6 em 6 meses, mas isso vai depender muito do estado dela aí. Olha só para vocês verem, olha só para vocês verem como ficou. Está limpinha. Agora a gente vai montar ela lá, do mesmo forma como que estava e vamos encher ela para a gente finalizar o vídeo. Pessoal, esse é o resultado aí do nosso trabalho. A caixa d'água está enchendo aqui agora. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Agradeço a você que é inscrito no canal. A você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.